Se acorde pra dar glória Tua noite foi de choro, mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Eta glória, amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Bom dia, povo de Deus Hoje é dia, quinta-feira, dia 16 de março de 2023 Bom dia, meu amor Bom dia, bom dia Amor, mas olha aí, dia 20 Dia 16 já Dia 16 Tá acabando o março, meu Deus, já tá na metade Senhor Deus, né? Aí você cumpre na palavra, né, pastor? Se acorde pra dar glória Glória, 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 glória Bom dia, ó Um abraço carinho das nossas ovelhinhas queridas Que Deus abençoe nosso dia Que a mão potentosa seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre E o nosso pedido é o que, amor? Que você compartilhe E inscreva-se aqui no canal Escreva-se Isso Compartilhe, dê o seu like E assim você estará alcançando vida Assim como você foi alcançado E fazendo o ídolo de Jesus É E dando glória Já agradecer hoje Obrigado, Senhor, por mais um dia Obrigada, meu Deus Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs Que são pão da vida à distância de perto Obrigado, Deus, pela vida daqueles que sustentam esta obra com seu amor Eita, glória Se acorda aí para dar glória Olha o bacão doce Se acorda aí para dar glória É dando glória, é dando glória Quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante para marchar Se levante para marchar Amados queridos, vamos falar sobre coragem Coragem é a que nós temos Coragem, porque coragem é importante na vida do crente Você sabe que Quando você é corajoso, você nunca desiste da luta Mesmo que as coisas não sejam como você esperava Ser corajoso é encontrar caminhos Mas caminhos de honestidade, caminhos Aleluia Que são conduzidos por Deus Ser corajoso é quando você recebe de Deus o apoio Sabendo que a palavra de Deus diz que Ele é conosco Aleluia Aqueles que acreditam, que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que firme permanece para sempre e não se abala Aleluia É Olha aí a palavra de Deus falando ao seu coração em Deuteronômio capítulo 31 versículo 6 Sejam fortes e corajosos Não tenha medo nem fique apavorado por causa delas Por isso o Senhor, o seu Deus vai com vocês Nunca o deixará, nunca o abandonará Eita Deus maravilhoso Deus está dizendo assim, eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te deixar Aleluia Eu vou marchar com você para onde você for Estarei ali com você para te ajudar Aleluia A palavra de Deus diz que o amor de Deus tira de nós todo medo A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia Mas nos deu um espírito de ousadia Aleluia Na carta de 1 João capítulo 4 versículo 18 No amor não há medo Ao contrário, perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Meu Deus, que palavra Aleluia Veja também aqui o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3 versículos 13 e 14 Quem arde maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem Todavia mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça Vocês serão felizes Não temam aquilo que eles temem Não fique amedrontado A palavra de Deus é uma palavra de encorajamento Deus está sempre encorajando o povo dele a não desistir A não parar A sempre lutar A sempre buscar forças para vencer os obstáculos da vida Olha aqui Hebreus 13, 5 e 6 Conserve-se livres do amor ao dinheiro E contente-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Podemos, pois, dizer com confiança O Senhor é o meu ajudador Não temerei O que me podem fazer os homens? Aleluia E a gente sabe, amor, que o dinheiro é muito bom Quando ele é ganhado de forma honesta Quando ele é administrado de forma honesta Mas o dinheiro escraviza O dinheiro escraviza Verdade O dinheiro escraviza As pessoas que não sabem usá-lo Pagam preço muito alto Verdade A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro É a raiz de todo mal É o amor ao dinheiro Por causa do dinheiro o mal existe Por causa do dinheiro as contendas existem O dinheiro separa pai e filho, mãe e filho Esposa e esposa Destrói as melhores amizades Destrói os sonhos O dinheiro é terrível Por isso que a pessoa tem que fazer do dinheiro O seu escravo E não ser escravo dele Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Aleluia Glória Deus não nos deu um espírito de covardia Mas de amor, de equilíbrio A palavra está dizendo que o nosso Deus Ele nos concedeu exatamente aquilo Que para Ele é importante Que é um espírito dedicado ao Senhor Né? E você sabe que a palavra de Deus diz aí também Que onde estiver o teu tesouro Aí estará o teu coração Mas olha essa palavra falando sobre O tesouro em vasos de barro Olha só Você veja, por exemplo Que na antiguidade Muitas joias preciosas Muitos tesouros valiosos Ouro, rubis, diamantes Foram encontrados em vasos de barro Hoje nós somos comparados a vasos de barro E nós temos o maior tesouro Que existe dentro de nós Que tesouro é esse? O Espírito Santo Aleluia Segundo a Coríntios Versículo, capítulo 4 Versículos de 7 a 11 Mas temos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar Que o poder que tudo excede Provém de Deus E não de nós De todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo O morrer de Jesus Para que a vida de Jesus Também seja revelada em nosso corpo Pois nós que estamos vivos Somos sempre entregues à morte Por amor de Jesus Porque a sua vida também Se manifesta em nosso corpo mortal Eita, que palavra Aleluia Que palavra maravilhosa de Deus Como consolo Para o coração do crente Porque a grande vantagem De se vir a Deus É você desligar-se desse mundo Verdade Ah, eu estou aqui Estou trabalhando Para manter minha família Para proporcionar conforto Tudo bem Isso é normal Agora você está desligado Jesus Cristo Ele se desligou da terra Quando questionaram a Ele Sobre o mundo Ele disse O meu reino Não é deste mundo Ele estava dizendo Isso aqui é muito pouco E Ele nos prepara Exatamente para vivermos isso Como imagem e semelhança de Deus Como imitadores de Cristo Aleluia Nós temos que ser Desapegados deste mundo Por quê? Porque a palavra de Deus Diz que O mundo jaz no maligno Como é que eu quero Pertencer a esse mundo Que jaz no maligno Observe o mundo Para você ver O que é que Ele oferece Ele oferece Aqueles que servem a Deus A oportunidade De ganhar almas Para o reino de Deus A oportunidade De ver vidas Transformadas Pelo poder Da palavra de Deus Mas fora disso O que é que esse mundo Mais oferece Drogas Vícios Pecados Adutério O homem matando o homem Por causa do dinheiro Não Isso não nos pertence Nós somos Cidadãos E cidadãs do céu Não viemos aqui Para ficar Viemos aqui Apenas para fazer Uma obra Um trabalho E já estamos Voltando para casa Romanos 8,15 Pois vocês não receberam O Espírito Que o escravize Para novamente temerem Mas receberam O Espírito Que o torna Filhos por adoção Por meio do qual Clamamos Abba Pai Vocês receberam O Espírito Que é o Espírito Santo Que não vai escravizar vocês Para novamente terem medo Mas o Espírito Veja aqui O Espírito Com o Espírito Santo Que os torna Filhos por adoção Por meio do qual Clamamos Abba Pai Está dizendo O Espírito Santo Que vocês receberam Aleluia Dão a liberdade A vocês De chamarem Deus de Papaizinho Aleluia Porque vocês Porque vocês agora Foram feitos Filhos de Deus Vocês agora Estão na presença De Deus Olha que palavra Abençoada Aleluia E agora chegou a hora Da nossa oração E nessa oração Nós vamos exatamente Dizer a Deus Do quanto nós somos Felizes Por termos Deus Por termos Deus Presente em nossas vidas Você sabe Eu também sei Verdade Que o nosso Deus Ele tem coisas grandes Para fazer em nossas vidas O nosso Deus tem coisas maravilhosas Para realizar Aleluia E Ele quer fazer o melhor Para você Para mim Para todos nós Vamos orar E nesta oração O nosso pedido a Deus É para que o Senhor Nos dê O direito De vivermos A plenitude Do Santo Espírito Aleluia Soberano Pai Eterno E poderoso Deus Grande é o teu poder Tua honra Tua glória Tua bondade Sim E hoje Pai querido Deus amado Mas nesta oração Nós queremos Pedir intimidade Com teu Santo Espírito Sim Deus As riquezas Que vêm Do teu trono De glória Porque Paisinho Nós sabemos Pai Que somente O Senhor Tem o poder Pai De nos dar paz Neste mundo De guerras Oh Deus Sim Deus Conforta os corações Dos teus filhos E filhas Que estão aqui Conosco Visita Pai Cada coração Estende A tua mão Santa E socorre Os teus filhos E filhas Que estão Senhor Em busca De solução Para suas crises Seus problemas É Deus É somente O teu poder Que pode fazer isso Tirar de nós Aquilo Senhor Que não é da tua parte Que são as preocupações As angústias Os medos Só o Senhor Pode nos dar A paz Que excede Todo entendimento Nós sonhamos Com o céu Com o dia Que o Senhor Virá buscar A sua igreja Deus Glorificando Senhor Teu nome Nós vivemos Sabendo que um dia O Senhor Vai surgir Rompendo estes céus E no estrugir Da última trombeta Chamando o teu povo Deus Para habitar a nova Jerusalém A cidade santa Sim meu Deus Preparada Senhor Pelo nosso noivo Senhor Jesus Cristo Obrigado Paisinho Obrigado por todo o amor Por todo o carinho Obrigado por compreender As nossas fraquezas Sim Pai E o nosso pedido Pai É para que o Senhor Abençoe poderosamente Deus Cada um dos irmãos e irmãs Que tem nos ajudado Com seus dízimos Com suas ofertas A fazer a tua obra A pregar a tua palavra Nos quatro cantos da terra A ajudar os necessitados A estender a mão Por aquele Senhor Aqueles que precisam Da mão estendida Abençoa Deus o teu povo 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 Realiza Pai O milagre da multiplicação Em suas vidas E os abençoa poderosamente Meu Pai No nome santo e poderoso Do teu filho Que vive Que reina Para todo o sempre Atende Deus As orações Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E enche da tua alegria Todos Todos os teus filhos E filhas Que oram por esse ministério Que amam esse ministério Pois sabem que ele é um ministério Que foi gerado no teu coração Glórias a Deus Aleluia Novado seja o nome do Senhor Aleluia Glória Glória ao nome de Jesus Glória 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 Bom dia Tchau Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Eita glória Daqui a pouco tem o culto no lar Antes E o pastor Gabriel É pastor Antes o pastor Gabriel Batli Bom dia Jesus Inscreva-se aqui no canal Dê o like Compartilhe com todos que você ama Com todos que você conhece Está puxando o R R Rádio E TV Pão da Vida De Goiás A Rádio e TV do Senhor Jesus Rádio Beijo nas nossas jubelinhas queridas Até daqui a pouco Fiquem na paz Deus abençoe a todos Amar Amar Amar